Bom, e nesse vídeo vamos aí tirar algumas dúvidas da galera Algumas dúvidas, algumas perguntas frequentes sobre Option File, Patch, Série A, Série B, Logo de Time, Narração Nesse vídeo aqui você vai tirar várias dúvidas sobre o assunto Option File E também eu vou ler algumas dicas que a galera dá, alguns pedidos né Eu vou tá lendo, vou tá respondendo aqui pra galera Você que deixou a sua pergunta lá no Instagram e lá no Facebook A resposta pode estar aqui nesse vídeo, então acompanha aí e assista o vídeo até o final Se você ainda não é inscrito já se inscreve no canal, deixa aquele like Ativa o sininho de notificação pra não ficar por fora dos Option File e do PES 2018 Playstation 3 Que eu trago aqui no canal todo mês E também tem várias outras coisas galera, tem a série Rumo Estrelato Tem criação de jogadores, tem o Call of Duty Black Ops 2 O modo online, mata-mata-equipe que eu sempre tô jogando aqui, o mata-mata-equipe online Se você ainda não é meu amigo lá na PSN, o meu nick tá aqui embaixo Você vai lá e manda o convite que eu vou aceitar pra nós jogar, ter um duelo junto Vê se você é bom mesmo no Call of Duty Black Ops 2 Bora lá, vamos parar de enrolação Galera, eu vou focar aqui nos últimos comentários Os comentários praticamente são sempre os mesmos Então, eu vou focar aqui nos últimos Que são os... as perguntas, né? Os comentários mais... É... Vamos dizer assim, relevantes Bom, aqui o Mica Silva Perguntou, eu acho que é uma pergunta Como... como que coloca a música da Fox Na hora do gol no PES Galera, isso aí é uma edição do vídeo É na hora de editar ali, depois que eu faço o gol Eu coloco um pequeno trecho aí do áudio, né? Dessa música da Fox É a edição do vídeo, tá galera? Não é no Option File Lógico que dá pra colocar nos patch, né? Isso aí é um assunto que eu com certeza vou falar mais pra frente nesse vídeo No patch dá pra você trocar a narração E colocar uma música aí no fundo Dos gols Mas... Aqui no PES 2018, no meu jogo Na série Rumo Estrelato Aí é a edição do vídeo Ah, agora eu entendi O Elton Souza pergunta Tem como mudar o uniforme da seleção? Mudar não, galera É... As seleções que são licenciadas É a mesma coisa dos clubes Os times que são licenciados Já vem com dois ou três uniformes Padrão, né? Da... da Konami O que dá pra você implementar mais um Se a equipe tiver três uniformes Dá pra colocar mais um Que o máximo é quatro Se a equipe tiver dois Dá pra colocar mais dois E quando eu pego uma seleção aí genérica Aí dá pra você colocar Os quatro kits de uniforme, né? Geralmente coloca três Aí dá pra colocar qualquer uniforme que você quiser Mas os times licenciados O primeiro e o segundo não mudam Não tem como mudar Que merda, hein? Bom, aqui o Jorge Amado Infor Ele tá perguntando assim Ele nunca baixou nenhum option file E a dúvida dele é Se ele pode já baixar esse direto Ou ele tem que baixar os anteriores Não É só baixar esse direto aí Esse de março O card do vídeo vai estar aqui em cima É só você entrar lá e baixar Então é isso aí, Jorge Não precisa baixar os option file anteriores É só baixar esse agora Os últimos Sempre baixando os últimos Vai funcionar Aqui o Anderson Ancina Pergunta se serve para o PES 2017 Não Só para o PES 2018 E o seu PES 2018 Precisa estar na versão 1.05.02 Pacote de dados 4.01 Se não Não adianta Não vai funcionar Aqui o Nelsinho JN Pô, mano Dá uma atenção aí Para a turma do Blass Muito difícil encontrar um off atualizado Um off atualizado Com os clubes que subiram da série B É realmente, galera A versão Blass Que é a parte europeia lá É bem difícil mesmo De achar a option file Dá para mim fazer Dá para mim converter Os arquivos do Blues para o Blass Mas isso leva muito tempo, galera Não estou nem aí E acaba que É um trabalho demorado Bastante complicado Eu vou pensar Eu vou pensar no caso aqui Do Nelsinho E vou fazer um esforço aí De tentar converter Esses arquivos Do Blues para o Blass E não estou prometendo nada Mas eu vou fazer um esforço aqui Beleza? É, tá bom Aqui o Series Filé Está top Esse patch No próximo tiro Masqueirando Argentina Mario Gomes Alemanha Schuller Alemanha Da seleção Eles se aposentaram Sim, pode deixar Que eu vou Vou estar fazendo isso aí Aqui o Constantini Videos Cara, coloca a série B Com rebaixamento Para mim Tentar subir o Cruzeiro Só no game Só no game mesmo Caralho Só porque Na vida real Quase caiu Para a série C Foi, foi Então O rebaixamento Aqui Esqueça galera Esqueça O Option File Não tem rebaixamento Rebaixamento Só em patch Galera A série B É criada Numa liga genérica Que está na América do Sul Mas não tem nada a ver Com o campeonato brasileiro Então vai ficar um campeonato Como se fosse De outro país Entenderam? Aqui nos Option File Do canal Já teve a série B Mas eu não estava lembrado Disso não A galera reclamou Dos times Jogar Libertadores E depois foi Passou para Já teve também A liga americana Né? O campeonato americano Depois teve Campeonato mexicano A galera também reclamou Então eu fiz uma votação Eu deixei uma enquete De qual série Que a galera queria De qual campeonato A galera queria No lugar da série B Então A votação foi Entre o Uruguai A liga uruguaia E Qual que foi a outra? Não sei Agora eu não lembro galera Nunca vi uma pessoa Boa desse jeito Mas A Uruguaia ganhou Disparado Então está aí O Option File Está aí Como a maioria Votaram Pediram o campeonato uruguaia E está aí Agora Constantino Se você quer Jogar A série B Com rebaixamento É só no patch mesmo Só no patch Option File não dá Aqui o Leo Noelle Tubi Dezinho Faz um Option File Sem pacote de dados Galera Foi como eu já falei Para vocês em vários vídeos O meu Pass Ele já está atualizado Já tem o pacote de dados Não tem como eu criar Um sem pacote de dados Eu teria que ter Outro patch Na versão 1.05.02 Mas sem o pacote de dados Eu teria que estar comprando Outro jogo Ou baixando Baixar não dá Porque o meu Playstation É bloqueado Então não tem como eu voltar Tirar o meu pacote de dados Para poder criar o Option File E depois colocar o pacote de dados De novo Não tem como Tem alguns vídeos aí Alguns Option File Que eu trouxe aqui no canal Mas não é meu Pode ser que seja do Suzer Eu não lembro se é do Suzer Gamers Série B E quando não tem pacote de dados O Option File não é meu Aqui o Thiago Radisson Thiago Radisson Cara se puder Coloca rebaixamento brasileirão Coloca Pô por favor Foi como eu falei Aqui não dá Não tem como Tem uma dúvida aqui também Que a galera Muita gente Deixou Essa pergunta E esse comentário Esse link não está dando certo Que é Esse Option File aqui Sem pacote de dados Que é do Suzer Gamers Galera Então Ele já atualizou Deixou fixado aí No comentário Um novo link Um link novo aí Que dá certo Esse link antigo aí Eu acho que bugou Eu não sei o que aconteceu Se ele tirou Se ele colocou outro Mas Muita gente mesmo A série B também Falando que o Link não está dando certo E ele atualizou Está fixado nos comentários Ou qualquer coisa Você entra no próprio canal dele E deixa uma pergunta Lá para ele Que ele vai Estar disponibilizando O novo link Para você Bom Aqui o Sérgio Maia Gonçalves Santos O meu pass Tem os jogadores lendários Na VR Patch Se eu colocar O Option File Vai sumir Os jogadores lendários Que está no meu pass Com certeza Porque Você vai ter que excluir O seu patch Para poder colocar Um Option File São arquivos totalmente diferentes Então você tem que excluir o option Excluir o patch Para poder colocar o Option File Everton Fernandes Simplesmente o melhor Valeu Everton Obrigado mesmo Pela força aí Da hora Top demais É isso aí Top mesmo Bom Aqui o Paim É Paim Pem Se for em inglês É Pem Eu vou ler como português Paim Paim Ficou muito bom Só faltou o Bruno Rodrigues No São Paulo E faltou tirar a gola Do uniforme do São Paulo Mas ficou ótimo Então O Bruno Rodrigues Já está Eu já criei o Bruno Rodrigues E o Galeano também Foi esse último vídeo Que eu postei Mas porém galera Já tem 32 jogadores Lá no São Paulo Então você vai ter que ir lá E foi como eu falei Tira um jogador E coloca esse O Bruno Rodrigues Já está O Bruno Rodrigues E teve um jogador Que saiu recentemente Eu acho que foi o Lateral esquerdo Júnior Tavares Isso Júnior Tavares Voltou para o Sport Então eu coloquei O Bruno Rodrigues E o Antônio Galeano Também já Está criado É só você vai lá Tira algum jogador E coloca ele Beleza Vinícius Sarteski Como sempre Agradando a gente Com ótimos Option Files Sem Sem encurtador Sem erros Tu é foda Demais Cara Com certeza Sem encurtador Não preciso do dinheiro Desse encurta Encurtalink Que só atrapalha A nossa vida Não serve para bosta Nenhuma É verdade Parabéns mano Sucesso pelo trabalho É isso aí Valeu Leandro Correia Super abraço Mais uma aqui Mateuzinho Games Queria muito Dezinho Colocasse a série B Aí o Mateus Victor 2 É foda A série B É complicado Aqui uma dúvida Aqui do Thiago De Juarez Boa tarde Boa tarde amigo Eu fiz o procedimento Correto Mas não atualizou E sumiu o pacote De dados Ficou Pacote de dados Não implementado O que que esse cara Deve ter feito Para ter sumido O pacote de dados Ele deve ter Excluído Os dados Os dados do jogo Eu tenho certeza Porque não tem como É só você instalar O Option File Se o dele tinha O pacote de dados Era para ter dado certo Então eu não sei O que que ele fez Aí Thiago Deixa lá no Instagram Ou aqui mesmo No YouTube O que aconteceu De verdade Porque eu não entendi Muito bem aqui Se você fez O procedimento Correto Caralho Se você fez O procedimento Correto Mas não atualizou E sumiu o pacote De dados Não tem como Eu tenho certeza Que você deve ter Excluído aí Os dados Do seu jogo Aí Lucivânia Tavares Pergunta Quantos arquivos São Esse Esse último agora De março São 903 arquivos Mais um aqui O Fran Rojas Pedindo Bless Guilherme Pato Do Inter Foi para o Cuiabá Já fiz essa troca Já está Corrigido aí Essa transferência Bom Queria O Valdir José Queria um do Xbox 360 Eu não tenho Xbox Galera Eu só tenho Playstation 3 mesmo Então infelizmente Não será possível Mas procura aí No YouTube Que você vai achar Um Option File Do Xbox Com certeza tem Aqui o Edmilson Dias O Botafogo Está atualizado também Mano Porque sou botafoguense E gosto de jogar com ele Mas você vai ter que jogar Uma Master League Só Porque Ele está lá Nos outros da América Está atualizado sim Acho que algumas transferências Eu fiz Mas foi como eu falei Ele está lá Nos outros da América Junto com o Cruzeiro Goiás Vasco Todos os times Estão lá Bom galera Acho que é isso aí Eu acho que Tirou a dúvida De várias pessoas aí E tem bastante gente aí Pedindo para mim Estar criando patch Eu teria que estar Desbloqueando O meu Playstation Mas galera Sinceramente Eu prefiro os Option File Foi como eu falei Eu sempre tenho Sempre venho falando aí Desse assunto O Suzer Games O parceiraço aí De vídeos aí De edições Ele tem patch Mas galera Não vai Não adianta É bonito Foi como eu falei É bonito O jogador tem tatuagem Mas a jogabilidade Não é igual O Option File Trava muito A narração Não bate ali Tem vários tipos De narrações É bem complicado O patch Quando ele vem Ele não vem 100% atualizado Os times brasileiros Por quê? Porque quem cria Não é brasileiro É uma galera lá Não sei se é Da Argentina Do Equador Da Bolívia Não sei É uma galera ali É uma equipe Na verdade né galera Então por isso que É bonito É bem bonito mesmo O patch Mas eu prefiro Option File Pelo menos É uma coisa jogável Dá para jogar A jogabilidade Fica igual O jogo original Da Konami Mas se você gosta Desbloqueia o seu Playstation E baixa os patch aí O potato O mais conhecido aí Da galera do Playstation O Playstation 3 A galera fala muito bem Do patch Mas eu prefiro Os Option File Mesmo Por mais que fique Limitado aí De fazer várias edições Nos times licenciados Como escudo Trocar escudo Do Atlético Paranense Não tem como Tirar os principais uniformes Também não tem como No Option File Mas é isso aí Cada um tem sua opinião E já vai deixando aí Nos comentários A equipe que você quer ver No Option File Que eu já vou encerrar A votação E no próximo Acredito que no próximo Option File Já vou mostrar A equipe que ganhou Criada E no outro vídeo Vou mostrar aí O passo a passo Como foi feito Como foi criado Essa equipe Beleza? Eu vou ficando por aqui Aquele forte abraço Tamo junto sempre E Não se esquece De deixar o like aí Fui!